Agora, nós vamos partir para a segunda palestra de hoje, que corresponde à oitava plenária. E eu queria convidar para esse momento os amigos, doutor Jean Marques Regina e doutor Tiago Rafael Vieira, que falarão sobre a Igreja no Olho do Furacão, respondendo ao movimento transgênero. Jean Marques Regina é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, advogado desde 2004, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade de Mackenzie, Universidade de Coimbra, Oxford, em 2017. Especialista em Teologia e Bíblia pela Universidade Luterana do Brasil, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade de Presidência Mackenzie, conselheiro brasileiro da Acton Institute, nos Estados Unidos, advogado aliado da Alliance Defender Freedom, nos Estados Unidos, e coator da obra Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, terceira edição ampliada e atualizada, publicada por edições da Nova. E acompanha Jean Marques, o nosso amigo também presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Tiago Rafael Vieira. Ele é escritor, advogado, mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presidência Mackenzie, pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Mackenzie, com estudos na Universidade de Coimbra e Oxford, pós-graduado em Teologia e Bíblia pela Universidade Luterana do Brasil, cronista da Gazeta do Povo e articulista da Revista de Teologia Brasileira, coautor dessa obra que acabamos de anunciar, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, está na terceira edição publicada por Edições Vida Nova. É com grande alegria que recebemos vocês para esse momento. Passo agora a palavra para o doutor Jean. É com você, meu querido. Prazer ter você conosco, viu? Prazer é todo meu, meu querido amigo, meu querido irmão, doutor Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, nosso querido confrade no nosso Instituto Brasileiro de Direito. Exatamente. Nosso querido IBDR. É uma alegria estarmos juntos e, ao mesmo tempo que é uma alegria, eu estou me sentindo, pastor Jonas, como os discípulos no Monte Tabor, querendo armar tendas e continuarmos ouvindo as maravilhas quando nós estamos diante da Santa Palavra de Deus. Mas nós precisamos discutir os nossos temas e nós temos que descer o monte, porque fora da igreja nós vivemos realmente no olho de um furacão. Então, por isso também, nós vamos falar, eu quero, nós vamos dividir a nossa fala em dois momentos. No primeiro momento, eu quero trazer pra todos, dando já uma boa noite pra todos também que estão participando desse evento, que certamente é um evento marcante, um evento edificante na vida e no ministério, certamente, de cada um, de cada uma. E nós queremos, ao fazermos essa saudação, dizer que nós vamos dividir a nossa fala em dois tempos. Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do momento e do movimento de uma particularidade desse mundo queer, que é o fenômeno transgênero, que é um movimento que ainda no Brasil parece não ressoar de maneira muito enfática. Nós vemos um movimento homossexual bastante amplo, mas um movimento transgênero não tanto, porém que está vindo. E no segundo momento, como a igreja responder, obviamente, pensando sob um ponto de vista jurídico, legal e canônico, à luz do direito religioso, com a participação do Tiago Rafael Vieira, meu querido irmão, meu sócio e meu companheiro de luta, de vocação, na seara da vocação profissional do trabalho. Certo? Bom, a primeira coisa que nós queremos pensar é justamente por que falarmos. Por que falarmos sobre esse tema? Por que é importante que a igreja discuta esse tipo de tema? Na palestra anterior, na fala do doutor Gagnon, justamente uma das perguntas foi essa. É papel da igreja transpor o assunto, sair das portas da igreja e falar ao mundo a respeito da doutrina bíblica, da visão bíblica a respeito disso? Ocorre que nós estamos já num corner de disputa, nós já participamos de um elemento que é a arena pública. A igreja conversa com a sociedade civil, ela conversa com a sociedade organizada e ela se posiciona a respeito de temas que dizem respeito à coletividade. Mesmo quando ela não pronuncia isso como uma fala na sociedade, ela coloca a sua posição a partir do púlpito, por exemplo. Ela coloca a sua posição a partir das ações de apologética, ela coloca a sua posição a partir da sua prática de poemênica. Então, à medida em que a igreja tem que também lidar com o assunto na sua esfera interior, na sua esfera particular, ela vai necessariamente estar nesse corner de disputa, onde existe uma dicotomia entre uma autoridade, que a igreja sempre teve, naturalmente, a partir dos séculos, versus uma cosmovisão cada vez mais ligada, aliás, desligada a valores morais e ligada a uma relatividade moral cada vez mais complexa, que também fragmenta a sociedade e faz com que ela não consiga ter autoridade para falar em assuntos que já era sua autoridade, usando termos como, por exemplo, lugar de fala. E, a partir disso, nós também podemos refletir sobre como é o mundo para o qual o crente é enviado ao final de cada culto. Qual é o mundo? Será que ele é o mesmo de 30 anos atrás? Ao final de cada culto, quando nós despedimos o nosso povo e que eles vão voltar para o exercício das suas vocações, para o exercício do seu trabalho, da sua vida familiar, da sua vida educacional, nós já não temos mais os mesmos pressupostos que nós tínhamos há poucos anos. Esse tema é um tema muito delicado, ele trata com as dores humanas, com aspectos relevantes e sensíveis da alma humana. E é naturalmente difícil, inclusive para nós que não somos especialistas nesse corte, mas que é importante de nós vermos, e fico feliz que a Vida Nova tenha feito essa provocação, porque ao falarmos sobre desafios contemporâneos no resgate da eclesiologia, nós precisamos realmente abordar e enfrentar temas como o tema da transexualidade, que vai ser, então, um recorte vertical ao fantástico estudo exegético que nós vimos agora há pouco pelo doutor Gagnon. E, então, nós temos que sair da bolha. Nós temos que não estar ligados novamente, apenas e tão somente ao nosso linguajar, à nossa maneira de ver o mundo, mas nós temos que ouvir as vozes diferentes que estão num contexto de revolução sexual cada vez maior e de uma expressão usada por um filósofo, um homem trans, que é Paul Preciard, que usa essa expressão, uma sociedade farmacopornográfica. Depois eu volto um pouco a respeito desse assunto. Bom, nós temos que lembrar também que as diferentes tradições teológicas, e que certamente somos de várias tradições diferentes aqui no Congresso, nós podemos pensar em diferentes abordagens a respeito de como a Igreja e como o Cristo se relacionam com a cultura. Eu lembro da obra clássica de Richard Niebuhr, sobre as diferentes formas que o Cristo pode se relacionar com a cultura, seja contra a cultura, seja o Cristo acima da cultura, seja o Cristo da cultura, ou um Cristo em paradoxo com a cultura, ou ainda um Cristo que redime, que transforma a cultura. A partir desses diferentes olhares, nós vamos conseguir informar valores que estão relacionados a esse mundo farmacopornográfico, que é uma expressão desse filósofo, que divide, então, o mundo atual como sendo um resultado dos fármacos, ou seja, da manipulação de hormônios, inclusive, que vamos falar daqui a pouco, e também de uma sociedade cada vez mais estimulada pornograficamente, não apenas sob o ponto de vista sexual, mas um altíssimo estímulo dos nossos sentidos para o consumo, para a vazão das nossas vontades, dos nossos desejos, na verdade, para o estímulo, perdão, daqueles desejos, o estímulo daqueles desejos que o doutor Gag não estava falando antes, é o alimentar dos desejos, na verdade, estimulado pela sociedade. Muito bem. A revolução sexual dos séculos 20 e 21, que já vem, então, desde o século 17, trazem vários potenciais complicados. O primeiro potencial destrutivo da liberação sexual nós observamos nos movimentos dos anos 60, especialmente na vida pós-guerra e na necessidade de extravasar uma total falta de ligação com a autoridade, uma contestação da autoridade, seja da autoridade familiar, da autoridade constituída como um todo, e isso também estimulado por um momento em que, pela primeira vez na história, os hormônios podiam ser manipulados de forma artificial. Até então, não havia essa possibilidade de manipulação de hormônios até a década de 40 para cima, quando nós tivemos, a partir disso, mudanças gigantescas na maneira como os seres humanos poderiam ver assuntos antes fixos e rígidos como a própria sexualidade. E isso gerando, então, num momento transgênero, uma dicotomia entre os antes intersexuais, os intersexuais como sendo aqueles que, por uma situação peculiar, congênita, antes, inclusive, chamados de hermafroditas, que não seriam homens com cromossomo XY ou mulheres com cromossomo XX, mas dentro de um mosaico XXXY, e que poderiam apresentar características diferentes, do chamado transgênero, a partir da situação, da disforia de gênero. E esse próprio exercício dessa expressão, a expressão gênero, ela não era utilizada até poucas décadas atrás, a não ser para gêneros gramaticais, quando se referiam à diferenciação sexual. O dimorfismo sexual, ele era bastante claro a respeito do binário homem, ou sexo masculino, e sexo feminino. E a partir do momento em que houve uma mudança e um salto da ciência, no sentido de conseguir manipular hormônios, esses hormônios poderem mudar certas características inatas, o gênero começa a sofrer uma diluição, uma fluidez, que leva ao momento que nós estamos agora. E aí fica a pergunta, o transgênero, ela é uma variação do normal, ou é uma anormalidade? E quando eu penso em variação do normal, nós podemos pensar em, nós sabemos que a maioria das pessoas são destras, e que há um percentual menor de pessoas que é canhota, certo? Mas o fato de alguém ser canhoto é uma variação do normal, e não algo anormal. Já com relação ao sexo, a pergunta é se o homossexual, e aí foi uma pergunta feita antes, uma diferença entre o homossexual e o transgênero é a respeito dessa diferença do homossexual ser uma variação do normal, ou seja, um ser humano que tem a sua atração, um homem binário, um homem XY, que tem a sua atração sexual e afetiva para um outro homem, ele é uma doença ou ele é uma variação do normal? E isso já foi objeto de estudos por parte da ciência humana, das ciências biológicas, que colocam hoje o homossexual como uma variação do normal e não como uma doença. Porém, o transgênero, a teoria transgênero, hoje é o ponto da disputa, e na guerra cultural nós também, infelizmente, já perdemos e nós sabemos disso, o momento agora é que o ativismo transgênero tenta colocar esta teoria também como variação do normal, quando a ciência médica ainda tem muita discussão a respeito de alguém que não apenas tem uma atração sexual por alguém do mesmo sexo, mas alguém que faz uma declaração ontológica diferente porque entende ser um gênero diverso preso num outro corpo. Ou seja, o transgênerismo, ele se caracteriza justamente porque a identidade da pessoa está diferente do seu sexo e aí esse sexo entre aspas atribuído ao nascer. Essa é a visão que reina nos defensores da teoria de gênero. Porém, nós sabemos que o gênero, então, ele não está dissociado do sexo biológico, o que existe na verdade é uma ideologia que tenta colocar o transgênero como sendo uma alternativa biologicamente aceitável, inclusive rejeitando a realidade do sexo biológico ao dizer que o sexo biológico ele é apenas então somente um instrumento e o gênero é que seja definido. Há muita discussão a respeito disso. Então, nós podemos ver essa situação através do olhar de um sexólogo do século XX chamado John Money e John Money foi justamente o iniciador da teoria de gênero foi o homem que começou a construir a teoria de gênero nos anos 50. Ele que dissocia gênero de sexo pela primeira vez. E aqui tem um caso muito emblemático a respeito dessa situação. Esse médico recebeu no seu consultório os pais de um menino nascido menino que havia era um casal de judeus e o menino tinha sido tinha sido um acidente na circuncisão da criança e tinha realmente danificado o pênis da criança e a solução do John Money foi colocar em prática as suas teses de que na verdade o gênero era uma construção social e deu como sugestão que esse menino fosse castrado e que fosse criado como menina que ele fosse castrado que seus testículos fossem tirados e que ele fosse criado como uma menina e que na puberdade pudesse se administrar hormônios femininos estrogênio para que ele pudesse então ser uma mulher e assim então assumiu o nome de Brenda Heimer e foi criado como Brenda Heimer e esse caso foi reportado doutor John Money médico do Johns Hopkins em Nova York e com um centro que ficou muito conhecido na década de 70 e até a década de 90 e que foi reaberto há pouco tempo com Obama e esse homem colocou na comunidade científica o grande caso do menino criado como menina atraindo então toda uma um olhar médico nesse sentido ocorre que uma investigação posterior mostra que John Money omitiu o fato de que a Brenda Heimer na verdade sofreu a vida inteira ela era chamada de menina gorila de menina mulher das cavernas pelos pelos colegas por causa do seu jeito masculino ela odiava brincar de boneca ela gostava de luta ela odiava vestidos ela queria roupa masculina e até que quando ela esteve na sua segunda tentativa de suicídio os seus pais contaram para ela o que aconteceu contaram toda a situação ela imediatamente obrigou a família a fazer a transição para o gênero masculino assumiu o nome de David Heimer e colocou esse nome justamente por entender que a sua vida era uma luta contra contra Golias e foi a público e acabou indo a público contando a sua história até que no ano de 2004 ela ele David Heimer cometeu suicídio por conta de toda a sua situação e essa é uma situação que levou a um grande estudo porque esse trabalho do John Money acabou virando uma referência muito grande para toda a comunidade médica que apostou na teoria de gênero outro caso do Mike Panner que também era um repórter um repórter esportivo do Los Angeles Times na década de 80 e que de repente encontrou-se numa situação em que suas emoções levavam ele a pensar-se como uma mulher e ele transicionou para o nome de Christine Daniels ficou vários anos ele era casado ele tinha uma família estabelecida acabou virando um ícone do movimento trans e também tempos depois acaba se arrependendo faz a transição de volta sua esposa não o aceita e em 2009 ele acaba também se suicidando em casos vários como esse nós podemos ver nos Estados Unidos nos países Estados Unidos nós podemos ver como que a educação sexual transgênera ela assumiu vários assuntos várias situações didáticas então por exemplo nós podemos ver uma figura em que eles usam esse biscoito o gingerbread eles usam para genderbread como se fosse então o biscoito do gênero para poder detectar a pessoa usando então que na cabeça estaria a identidade a orientação sexual nos afetos no coração e o sexo é o sexo biológico porém nós vamos ver ali que o movimento transgênero já usa já entendeu esse essa figura como não sendo adequada porque o boneco ele remetia a homem então existe toda essa visão bastante complicada por parte do movimento transgênero no sentido de tentar desconstruir os papéis de sexo naturalmente verificáveis para uma designação ao nascer muito bem em rapidíssimas palavras eu pude tentar falar sobre o momento transgênero o movimento transgênero por sua vez ele traz uma metafísica alternativa embora nós podemos ver que parece não haver metafísica na visão iluminista mas existe uma metafísica alternativa a respeito da própria pessoa mas sob o manto da ciência porque a filosofia por trás da teoria transgênero com Judith Butler e toda a sua companhia infelizmente tem muitas contradições por conta disso a estratégia foi usar a medicina para se determinar esta ontologia de um homem trans ou seja uma mulher que nasceu mulher mas que determina não ser uma menina que gosta de meninos mas ser um menino e isso realmente cria uma grande linha que vai dessa declaração ontológica para um manto da medicina que vai determinar isso como científico que vai transbordar na cultura que vai ser fixada na educação que vai virar uma política pública e que também vai então influenciar o direito no sentido de ser uma norma um comportamento obrigatório e coercitivamente reforçado por um Estado fazendo com que a sociedade então tenha que aceitar essa nova norma então o que é na verdade o transgênero o transgênero ele é uma pessoa que sofre uma disforia a respeito da identidade que tem e um desconforto que tem sobre a identidade de sua pessoa em relação ao seu sexo em relação àquilo que ele é corporeamente e a diferença é que o movimento transgênero ele tira do da cena ele tira da cena mudar os sentimentos e se adequar ao corpo por conta dos avanços tecnológicos para mudar o corpo aos sentimentos Ryan Anderson que é um grande pesquisador sobre o assunto escreveu um livro muito importante sobre isso ele diz que no cerne do momento do momento transgênero enquanto essas ideias radicais como eu falei ali as pessoas dizem que são o que afirmam ser o menino transgênero é um menino e não apenas um menino que se identifica como uma menina e aí nós podemos ver trazendo então resgatando rapidamente a fala de Paul Preciado lá no início em que ele na verdade é nascido Beatriz Preciado e depois se transiciona para virar Paul Preciado vira um homem trans escreve um livro sensacional na verdade muito pesado chamado Testo Junkie Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica esse homem trans ele faz uma auto experiência se aplicando por 260 e poucos dias testosterona e vai explicando o que acontece com ele em determinado momento do livro ele diz ele faz um testemunho involuntário ele fala sobre uma namorada e ele diz assim quando ela me rejeita pensem é uma mulher que se transicionou para homem que se relaciona com mulheres então ele diz quando ela me rejeita sinto a subida dos estrogênios noto que posso chorar a cada instante mas me contenho para não ficar como uma idiota apaixonada sinto que sobre a minha pele se levanta de novo o monstro do meu programa cultural feminino ela entende a construção cultural fui treinada para sentir como mulher para sofrer como mulher para amar como mulher a testosterona que ela aplica não é suficiente para modificar esse filtro sensorial e aí fala vários palavrões com relação a Beauvoir Simone Beauvoir que diz que não se nasce mulher se transforma transforma-se em uma mulher torna-se uma mulher e também o feminismo e o próprio amor né então aqui nós vemos uma mulher trans um homem trans aliás que acaba levando a esse raciocínio né mostrando que essa teoria tem muitos furos tem muitas dificuldades para se manter em pé então usa de estratégia e aí entra o ativismo movimento né para que se eu não consigo colocar uma coisa de pé pelas suas próprias razões nós não estamos mais na era da razão nós estamos na era da emoção e agora nós estamos indo para a era da manipulação pelos algoritmos na democracia virtual na democracia eletrônica que nós estamos entrando e a igreja está bem no olho desse furacão como reserva moral que é resgatando o livro de Ryan Anderson ele é então um dos grandes scholars que está alertando sobre esse tema escreveu um livro em 2017 chamado When Harry Became Sally Responding to the Transgender Moment né quando Harry se tornou Sally lembrando daquela série famosa e respondendo ao momento transgênero e é interessante notar o quanto a força do ativismo tem acontecido porque a Amazon retirou esse livro da sua plataforma agora há poucas semanas atrás justamente por conta do conteúdo questionador a respeito da teoria de gênero que não é nenhuma unanimidade científica e a partir disso né como eu mostrei o gender bright person antes vamos mostrar um pouquinho diferente como o movimento trans tem ensinado a crianças a partir do exemplo de ativismo na educação então eles usam hoje o unicórnio de gênero eles usam o unicórnio que é um animal mítico um animal que não existe né para poderem tirar a referência do sexo biológico então mostrando a sua identidade de gênero na sua cabeça completamente fluida né e a sua expressão de gênero também nos seus afetos e o o objeto aliás o órgão sexual seja masculino ou feminino é apenas um instrumento que pode ser um problema ou que pode não ser um problema você escolhe se você quer manter a sua a sua realidade corpórea ou se a sua realidade corpórea vai ser modificada outros exemplos de ativismo que nós podemos ver é na cultura né e aí nós podemos lembrar da capa da revista Time de pouco tempo atrás em que se vocês lembram da atriz Ellen Page que fez entre outros o filme Juno há algum tempo atrás declarou-se primeiro homossexual depois resolveu fazer a sua transição e hoje ela é ele Elliot Page falando sobre a sua transição né mostrando então gratidão e medo vocês podem notar que existe um conteúdo se vocês forem nos maiores sites hoje em dia sites de jornalismo sites de entretenimento vocês vão ver normalmente na capa do site entre duas ou três reportagens com a comunidade LGBT ou cada vez mais com a comunidade trans também nós podemos notar um exemplo de ativismo com um verdadeiro patrulhamento e aí nós estamos nesse momento nesse olho não aqui ainda no Brasil mas como o Tiago vai falar está vindo a galope como nós diríamos aqui no sul né mas por exemplo nos Estados Unidos já existem organizações como a Church Clarity que foi criada em 2017 exatamente um ano após o julgamento do casamento homoafetivo nos Estados Unidos e que criou uma certificação de igrejas que sejam amistosas amigáveis ao movimento LGBT então criando por conta disso obviamente uma série de situações que vão impactar o púlpito que vão impactar o gabinete de aconselhamento pastoral e que vão também obviamente habitar aqueles de nós que vamos conversar na arena pública certo e óbvio se nós passamos pela cultura passamos pela educação nós vamos desembocar no judiciário e aí nós podemos ver situações fora do Brasil em que nós já vemos por exemplo um homem sendo preso porque chamou o seu filho transgênero de ela no Canadá o homem foi preso porque o seu filho sua filha menor de idade resolveu fazer a sua transição de gênero sem o seu consentimento mas judicialmente sendo permitido que fosse feito e por conta disso levando a essa situação difícil de ele manter a sua convicção de que tem uma filha e ela não aceitando essa posição afinal de contas o movimento todo o ativismo nesse sentido desde o ativismo homossexual da agenda gay como nós já conhecemos como também o ativismo transexual dessa teoria nova eles não aceitam apenas tolerância eles exigem aceitação eles exigem serem uma categoria dentro da normalidade até um desvio do normal né mas nunca uma anormalidade e infelizmente não é este o caso que nós podemos ver então em rapidíssimas linhas meus irmãos eu queria trazer para vocês um momento e um movimento transgênero e eu quero que o Tiago então possa desenvolver aí nós vamos então mudar para que ele possa falar que ele possa desenvolver um pouco mais sobre esse assunto na perspectiva da resposta da igreja como nós podemos a partir do direito religioso e a partir da legislação brasileira no momento onde nós estamos onde nós podemos realmente falar para a igreja no Brasil muito obrigado desde já que Deus abençoe a todos olá boa noite a todos deixa eu só me arrumar aqui um pouquinho estamos aqui eu e o Jean no mesmo ambiente até para facilitar essa transição boa noite a todos é uma alegria muito grande para a gente para mim para o Jean estarmos aí no 12º congresso vida nova o resgate da eclesiologia preparando a igreja para os desafios contemporâneos e entre estes contemporâneos desafios o movimento transgênero o movimento transgênero a igreja no olho deste furacão deixa eu arrumar aqui que a equipe técnico está pedindo para eu arrumar ok então uma responsabilidade muito grande depois de dois palestrantes tocarem profundamente nesse tema pelo aspecto bíblico pelo aspecto filosófico agora eu vou trazer um pouquinho para o aspecto jurídico especialmente aqui no Brasil e no Brasil nós não estamos nós não temos toda a discussão todo o debate público do movimento transgênero que teve por exemplo nos Estados Unidos que o Jean trouxe para vocês aqui no Brasil a questão da ideologia de gênero do movimento transgênero está vindo vou usar uma expressão aqui muito comum no sul guela abaixo por que guela abaixo porque está vindo pelo Supremo Tribunal Federal e aonde a gente entra nisso aonde eu eu e o Jean entramos nesse tema eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí faz favor a lâmina aonde o direito religioso entra o direito religioso ele é uma área do direito assim como tem o direito tributário o direito do trabalho o direito criminal que estuda a liberdade de crença a liberdade religiosa o direito a religião e a política e suas relações então o estudo teórico do direito religioso e também o estudo técnico e prático imunidade impostos tributos então sempre quando a liberdade religiosa e a religião tocar com o direito com a política muitos temas de teologia pública eles são temas do direito religioso e nós vamos falar aqui um pouquinho então do direito religioso sobre o ponto de vista da liberdade de crença e da liberdade religiosa o Jean falou muito bem dos casos que estão acontecendo nos Estados Unidos de toda a discussão que aconteceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil então como eu disse antes isso está vindo de cima isso está vindo pelo Supremo Tribunal Federal a partir da ação direta de inconstitucionalidade por omissão a DO 26 essa DO ela foi proposta pelo PPS que é o atual cidadania um partido político que foi fundado isso provavelmente é apenas uma coincidência por membros do antigo Partido Comunista Brasileiro pelo PCB então o PCB que virou PPS que agora é o cidadania apresentou a DO número 26 no Supremo Tribunal Federal mas o que que é essa DO 26 a DO 26 ela é uma ação em que você por meio do controle concentrado de normas discute uma norma a constitucionalidade dela ou não ou a inexistência dessa norma frente ao Estado constitucional brasileiro e a partir dessa discussão jurídica dentro de um processo judicial você tem uma decisão que vai ter efeito erga hominis o que que é esse efeito? Efeito para todas as pessoas então foi isso que o PPS propôs o PPS apresentou para o Supremo Tribunal Federal essa ação referente a o crime de homofobia que está vinculada que está intimamente ligada a tudo que o Jean falou essa ação já tramitou alguns alguns meses alguns anos e teve a decisão não final mas teve a decisão em 2019 final de 2019 que diz o seguinte e agora eu vou ler para vocês vocês me dão licença enquadrar a homofobia e a transfobia qualquer que seja a forma de sua manifestação nos diversos tipos penais definidos na lei do racismo que é a lei 7716 até que sobrevém uma legislação autônoma por isso que é uma ação direta de constitucionalidade por omissão o STF declarou a mora do Congresso Nacional e não criar o tipo penal do crime de homofobia e continua seja por considerar-se que as práticas homotransfóbicas qualifiquem-se como espécies de gênero racismo e aí continua vírgula na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizem membros integrantes do grupo LGBT em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero leia-se ideologia de gênero seja ainda porque tais comportamentos de homotransfobia ajustem-se ao conceito de atos de discriminação e ofensa de direitos e liberdades fundamentais essa é a decisão existe alguma exceção a essa decisão viram né o STF então disse olha homofobia discriminação é crime preconceito é crime qual crime os crimes que estão definidos na lei do racismo e qual é a exceção a repressão penal a prática da homotransfobia e aí homotransfobia inclui orientação sexual e ideologia de gênero não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa qualquer que seja a denominação profissional professada a cujo fiéis e ministros entre parênteses ele vários discrimina é assegurado o direito de pregar e divulgar livremente pela palavra pela imagem ou qualquer outro meio o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiveram em seus livros e códigos sagrados podendo buscar conquistar prosélitos e praticar os atos de culto respectivo a liturgia independentemente do espaço público ou privado de sua atuação individual ou coletiva desde que e aqui nós temos outra exceção mais uma exceção nós temos a exceção da exceção então temos o crime de homofobia a exceção é a liberdade religiosa e a exceção a liberdade religiosa é desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de desorientação sexual ou de sua ideologia de gênero na prática bom antes disso vocês viram tem o crime a exceção que é liberdade religiosa e a exceção da exceção que é a discriminação e o discurso de ódio mas na prática como se encaixa o crime de homofobia o Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo crime de racismo está previsto lá no artigo 3 ao 13 ao 14 da lei 7716 que são todos artigos que falam de impedir ou recusar o acesso nesse caso a pessoas com orientação sexual ou identidade de gênero distinta da sua são crimes mas o mais importante é o 20 praticar induzir incitar a discriminação ou preconceito de agora acrescentou ideologia de gênero e orientação sexual e veja a constituição diz que esses crimes da lei do racismo são inafiançáveis e imprescritíveis ou seja cometido agora se for descoberto há 50 anos não prescreveu não caducou a pessoa vai presa e é importante a gente entender o que é preconceito o que é discriminação o que é discurso de ódio preconceito gente é aquela opinião preconcebida sobre determinado grupo de pessoas ou sobre determinada pessoa sem a gente ter um conhecimento prévio e a discriminação é a ação é a atitude baseada neste preconceito em que uma pessoa recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente então nós temos a discriminação que como nós vimos lá na exceção é a exceção à liberdade religiosa então se um fiel ou se um pastor tiver uma atitude baseada no seu preconceito o que que acontece crime e qual qual seria a atitude inclusive a atitude oral inclusive a fala porque o discurso de ódio que também está na exceção à liberdade religiosa se caracteriza como a fala pode ser escrita também mas a fala que tem como objetivo principal ofender agredir discriminar ou diminuir a vítima a partir de suas características e aí vamos direto lá ideologia de gênero ou orientação sexual quem vai dizer que você teve um discurso de ódio ou não a vítima pode entender que toda a fala que o Jean teve antes de mim foi uma fala de ódio e em razão disso procurar a justiça criminal contra o Jean e aqui faltou nessa decisão que ainda não terminou esse julgamento não está concluso algo muito não é final algo muito importante para vocês que é a liberdade que eu vou dizer para vocês que é a liberdade de expressão não foi excepcionada a liberdade de expressão e eu preciso lembrar que as primeiras liberdades que um ser humano tem são crença e pensamento tudo o que nós somos nasce do nosso pensamento da nossa crença tudo o que nós exteriorizamos tudo o que nós vivemos tudo o que nós fizemos nesse mundo nós fizemos a partir do que nós pensamos do que nós acreditamos do que nós cremos estas são as primeiras liberdades que são absolutas o estado não pode dizer para você o que você tem que pensar ou em que você tem que crer mas essas liberdades para elas acontecerem elas precisam de uma liberdade de meio que é a liberdade de expressão você precisa exteriorizar o que você pensa no mundo dos fatos para que o fenômeno religioso o fenômeno do trabalho o fenômeno científico o fenômeno artístico o fenômeno acadêmico aconteça você precisa da liberdade de expressão porque todas as liberdades que existem são expressão do que você acredita e do que você crê se você não excepciona se o judiciário não excepciona a liberdade de expressão como você terá a possibilidade de usufruir as outras liberdades até mesmo a de ir e vir porque eu vou para algum lugar porque antes eu penso eu matuto aqui não eu vou lá eu vou eu vou tal lugar ou eu vou na universidade porque eu pensei eu conversei com a minha esposa eu conversei com a minha com a minha família que eu quero fazer tal curso mas antes eu me convenci disso no plano interno é o que nós chamamos de liberdades internas e a liberdade de expressão é o meio para que todas as liberdades públicas aconteçam e aqui eu vou trazer a liberdade religiosa a liberdade de expressão é necessária para que a primeira liberdade antes da religiosa tem pessoas que confundem colocam a liberdade de crença dentro da liberdade religiosa mas não a liberdade de crença ela é antecedente a liberdade religiosa porque a liberdade de crença é onde eu tenho meu relacionamento com Deus e a partir desse relacionamento que eu tenho com Deus eu vou expressar e defender a minha fé que é outra liberdade que daí está dentro da liberdade religiosa mas para que eu expresse a minha fé eu preciso da liberdade de expressão para que eu pratique o proselitismo que é outra liberdade que compreende a liberdade religiosa que está dentro da liberdade religiosa eu preciso da liberdade de expressão como eu vou propagar o evangelho de Cristo se eu não puder falar se eu não puder me expressar a liberdade de organização que é mais uma das liberdades que compreendem a religiosa que é de ter uma igreja de constituir uma igreja eu preciso da liberdade de expressão como eu vou consignar o que eu acredito nos meus estatutos na ata se eu não tiver a liberdade de expressão e por fim a última liberdade religiosa que está sendo mais atacada agora nessa pandemia abrindo e já fechando parênteses a liberdade de culto também necessita da liberdade de expressão sem a liberdade de expressão nós não temos o meio o meio o motor para que todas as outras liberdades aconteçam especialmente a religiosa a liberdade religiosa é o fim último da liberdade de crença porque a liberdade de crença se nós não tivermos a liberdade de expressão como eu vou viver a minha crença eu não consigo viver a minha crença se eu não tiver a liberdade de expressão e eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para que vocês possam pensar comigo se puderem colocar a gâmera dos exemplos olhem só quatro frases primeira restringir-se as relações héteros restringir-se as relações heterossexuais nos dias de hoje é uma arrematada idiotice com todas as possibilidades abertas pelo avanço nas concepções sobre o sexo é coisa de louco segunda frase ser heterossexual é ser pateta e milk essas duas frases se elas forem ditas eu acabei de dizê-las eu não vou ser processado eu não vou ser chamado de intolerante muito menos de discurso de ódio agora veja as próximas frases manter relações homossexuais é eu não tenho nem coragem de falar o resto veja a próxima ter um corpo de homem mas se sentir ou se ver como mulher é não vou falar veja o tabu que se cria com essa decisão eu fiz uma tabelinha para mostrar para vocês algo que é interessante veja na coluna tá nós temos a raça o sexo a religião orientação a redesiminação idade e deficiência e aqui na linha nós temos homicídio então preconceito em razão de sexo é um homicídio se foi um homicídio por ser mulher homicídio qualificado se você injuriou alguém pela raça pelo sexo pelo sexo não mas pela religião pela orientação pela redesiminação pela idade pela deficiência injúria é qualificado agora você não pode expressar suas ideias sobre três questões ideias contrárias ideias discordantes raça orientação sexual ou redesignação sexual a raça eu concordo é importante você não pode nem expressar ideias contrárias porque o ser humano ele tem a sua cor é substancial é da sua substância não importa o que aconteça eu vou ser branco porque eu sou branco porque eu nasci branco e eu tenho DNA branco e o meu tatatatatatatara neto vai ter resquícios desse meu DNA então você não pode ter expressões ideias contrárias ao fato de eu ser branco foi isso que o nazismo fez agora a orientação sexual e ideologia de gênero não é substancial não é porque eu tenho uma orientação sexual ou porque eu tenho uma redesignação sexual que meus filhos terão que meus bisnetos terão como o Jean falou em vários casos a mesma pessoa faz a transição e volta não é substancial mas por essa decisão está sendo porque porque ela comparou a lei do racismo e a proteção da lei do racismo é uma proteção para a substância do ser humano no momento que nós entramos na humanidade quando nós entramos na humanidade quando nós nascemos porque nós nascemos humanos e não importa se eu vim da Malásia do Japão ou da Coreia do Norte ou dos Estados Unidos não existe uma diferenciação se eu sou norte-americano ou se eu sou chileno então não importa também a origem a etnia e aí você pode me perguntar mas essa decisão está em vigor e já caminhando para o fim o que que disse a própria decisão no fim dela declarar que os efeitos da interpretação conforme a que se refere a linha D somente se aplicarão a partir da data em que se concluir o presente julgamento e aí está aí a DO 26 essa tela eu tirei hoje está conclusa o relator foi o posto dos embargos de declaração pela AGU pela Frente Parlamentar da Família exatamente com relação a liberdade de expressão que não está nessa decisão e para terminar a última lâmina vocês acham que está tudo normal que a decisão ainda não foi concluída então não gente já tem casos acontecendo mesmo sem um julgamento determinado o padre Rodrigo Alves de Oliveira Arruda em 2019 fez um abastacinado contra essa ADL 26 e teve um inquérito criminal aberto contra ele depois foi arquivado a Ana Paula Valadão que nós somos advogados eu e Jean em um culto no templo Batista da Lagoinha no ano de 2016 ela e a Zafi Borba em companhia com a Zafi Borba mas ela disse que a prática homossexual não agrada a Deus é pecado tem consequências foi a pauta da mídia desdobramentos de algo que uma fala um discurso e ela é pastora de uma pastora dentro de um templo religioso em 2016 os tempos são difíceis estamos no olho do furacão e o que nós devemos fazer o que nós devemos fazer primeiro gente jamais estigmatizar os que sofrem envolver-nos e nos posicionarmos no meio cultural não podemos nos silenciar e permitimos ser armordaçados sermos armordaçados precisamos nos dispor a defender a verdade na arena pública com argumentos públicos você não pode se calar líderes religiosos na poemênica no aconselhamento tragam a verdade a partir da revelação das sagradas escrituras advogados políticos filósofos teólogos tenham clareza do que está em jogo é a pessoa humana e muita muita oração muito bem Tiago uma alegria ouvir você o Jean vamos para nossas perguntas a primeira pergunta vai para o doutor Jean Jean você disse que nós perdemos a guerra cultural o que fazer então que estratégias podemos usar nessa guerra para recuperar terreno quem pergunta é Valdemar Crocker e Cleiton Gadelha certo um abraço tanto para o Valdemar quanto para o querido irmão querido amigo pastor Cleiton Gadelha bom essa frase é uma frase difícil uma frase complicada mas uma frase a meu ver inescapável nós entramos tarde na guerra cultural a grande verdade é essa nós como igreja nós nos omitimos o século XX foi um século de extrema omissão da igreja e eu estou falando de igreja brasileira igreja no mundo como um todo mas igreja brasileira muito fortemente foi um momento de retirada talvez de maturação teológica talvez de uma retirada pensada mas da arena pública nós quisemos consolidar institucionalmente as igrejas e nós acabamos ficando de fora dos grandes debates que estavam acontecendo em vários outros ciclos da sociedade e agora o que acontece quando esse debate sai simplesmente do ciclo da sociedade e chega a bater na nossa porta no sentido de nos querer obrigar a determinados comportamentos e que nós começamos a entrar nessa arena de novo nós podemos lembrar claramente pastor Jonas quando foi que a igreja começou a assumir o debate público e se envolver em teologia pública no Brasil foi com a PLC 122 aquele famoso projeto de lei que tentava criminalizar homofobia lá atrás em 2006 ou seja no século 21 já então o que nós podemos fazer bom nós temos que realmente nos posicionar tem uma fala do reverendo Augusto de Codemus que eu gosto muito quando perguntam para ele o que nós vamos fazer para responder com a relação a esses governos as dificuldades que a gente tem de relacionamento com governos difíceis ele fala nós temos que orar pelas pessoas nós temos que continuar proclamando a verdade tudo que a gente sempre fez nos últimos dois mil anos a igreja tem que se posicionar declarar as verdades e exercitar o espaço a liberdade religiosa é um espaço se ela não for exercida nós vamos perdê-la então que nós possamos aprender a lição e exercer a nossa liberdade enquanto nós ainda temos muito bem a próxima pergunta Tiago é é a seguinte a igreja tem respaldo jurídico para poder por exemplo disciplinar pessoas por praticarem a homossexualidade sem ser acusada de homofobias quem faz homofobia quem faz essa pergunta é Juliano Jesus então Juliano muito obrigado pela pergunta vamos vou dividir ela em duas partes primeiro neste momento ao meu ver esta decisão do STF ela não está valendo ela não não tem eficácia porque o julgamento ainda não foi concluso por mais que muitos membros do Ministério Público já estão tentando aplicá-la com relação a questão específica da homossexualidade sim você pode disciplinar essa pessoa a própria decisão do STF excepcionou isso mas o que você precisa para ter proteção para não ser enquadrada em um discurso de ódio uma discriminação como a própria decisão excepcionou a liberdade religiosa você precisa ter um estatuto social forte você precisa ter previsões estatutárias sobre a sua teologia sobre a teologia da sua igreja sobre a questão homem mulher sobre a homossexualidade então essas questões elas precisam estar previstas no pacto de membresia quando a pessoa ingressa na igreja e especialmente no estatuto social se você tiver essas previsões nos teus que nós chamamos de documentos canônicos você vai estar protegido não não é um campo de força é muito provável que aquela pessoa se sintou ofendida e procure o judiciário mas é uma brindagem mas é uma brindagem você vai ter elementos para demonstrar no juízo que você não discriminou que não era preconceito porque já foi prévio qual é a questão aqui o que é preconceito é eu julgar uma pessoa por algum argumento sem ter uma base sem ter um fundamento e a discriminação é separar essa pessoa em razão disso agora se você tem um estatuto social se está lá previsto se você cita a bíblia no estatuto social cita o credo cita a confissão na confissão tem um artigo aí você não é o preconceito antes da pessoa entrar você já disse olha nós não temos preconceito mas esta prática aqui nós não aceitamos por isso isso e isso no momento que você entra no momento que você assina o pacto da membresia você está sabendo disso se você for disciplinar depois não aconteceu a discriminação porque a discriminação é a segregação a separação em razão de um preconceito não tem preconceito porque já estava consignado espero ter respondido aí como a igreja deve se posicionar frente às decisões do STF quando uma pessoa transexual desejar se tornar membro de uma igreja e ela é uma pergunta que é semelhante a pergunta o Jonas voltou deixa eu devolver para o Jonas aqui já estava fazendo a pergunta e respondendo faça isso mesmo pode seguir estava te ouvindo aqui pode seguir o paralelo da primeira pergunta fala em relação à legislação interna da igreja e agora a segunda pergunta é bom então como é que essa blindagem se relaciona com o judiciário então Jean o preceito é o mesmo lá a pessoa já estava na igreja aqui a pessoa que vai entrar na igreja ela precisa primeiro ter uma abordagem com urbanidade com respeito e quem vai fazer a membresia dela que vai mostrar para ela a confissão da igreja ela vai demonstrar olha nossa confissão nós cremos nesse conjunto de valores em razão disso nós entendemos que você vai ter você precisa ter uma postura diferente você precisa dar uma volta de 180 graus e a partir e essa postura por quê? em razão dos nossos valores então você não está sendo preconceituoso você tem valores que estão consignados nos seus documentos que você sabe de cor e salteado e em razão disso você não está tendo então um discurso de ódio a próxima pergunta ela vem do Jonathan Silveira expressar uma opinião caricata contra a prática homossexual como argumento de que as pessoas são homossexuais porque foram violentadas é homofobia? bom vamos lembrar homofobia ainda não existe homofobia ainda não existe como um tipo penal nem equivalente porque como o Tiago falou o julgamento da DO26 ainda não está em vigor no Brasil nós precisamos de ajuda para falar isso para brasileiros porque existe muita turma que já está querendo aplicar como se a regra já fosse já estivesse valendo inclusive o Ministério Público exatamente mas vamos tentar entender essa situação sobre o que já foi falado a respeito do que se caracteriza como discurso de ódio lembra-se são dois elementos básicos a discriminação e o externar dessa discriminação produzindo efeitos nocivos na violação de direitos fundamentais e no ataque da dignidade das pessoas ou seja expressar uma opinião a respeito do porquê determinada pessoa adota determinada orientação sexual e lembrem-se orientação sexual hoje já é vista na comunidade social como um todo não como uma opção mas como um atributo tem que ser abordado obviamente de maneira respeitosa de maneira a ter em consideração a pessoa ao seu interlocutor ou a pessoa referida e esse é o grande liame de não haver o discurso de ódio e a liberdade de expressão é poder dizer quais são os pressupostos pelos quais nós como cristãos temos os nossos pressupostos para nos contrapormos a homonormatividade e também a própria teoria de gênero além de pressupostos filosóficos na teoria de gênero isso é muito amplo porque a teoria de gênero não é ainda uma unanimidade nem na comunidade científica nós temos como pressuposto mantermos o direito natural do nosso interlocutor ou seja agirmos com respeito agirmos respeitando sua dignidade e contrapormos com também com lógica o tipo de discurso que vai ser colocado então esse assumir do caricato eu estou entendendo esse caricatural ao dizer ao jogar uma expressão de maneira irresponsável bom nós realmente podemos ter problemas depois da DO mas mesmo assim mesmo com a DO nós precisamos lembrar que o núcleo básico do discurso de ódio é a discriminação sim então o que é a discriminação é você separar é você segregar a pessoa a ponto de ofender ela a ponto dela se separar ela não se sentir humana a violação tem que ser a dignidade da pessoa então você faz uma caricatura uma piada a ponto dela não se sentir mais humana porque a simples caricatura ou até a própria piada ela muitas vezes ela vai ferir mas não é qualquer palavra que fere que é um discurso de ódio porque se qualquer palavra que ferisse fosse um discurso de ódio qualquer ofensa seria discurso de ódio inclusive é objeto do ativismo do politicamente então assim não são todas as ofensas que são discurso de ódio o discurso de ódio é uma das formas do discurso repugnante do discurso ruim mas não são todos os discursos ruins ofensivos que são discurso de ódio qual é o discurso de ódio? o discurso de ódio é aquele que provoca a segregação da pessoa que a pessoa deixa de se sentir humana deixa de se sentir gente ou então incita a violência incita olha seja simbólica seja física seja física então a partir da fala de alguém da fala de alguém até mesmo de um pastor todas as pessoas querem ir lá bater naquele sujeito ou então não bater fisicamente mas todas vão lá xingar todas vão oprimir ele aí é discurso de ódio o discurso de ódio tem que discriminar e incitar uma piada de mau gosto não pode ser discurso de ódio porque senão nós não temos mais liberdade de expressão e se nós não tivermos liberdade de expressão não é só o falar que vai ser prejudicado serão todas as demais liberdades inclusive é esse o grande dilema da própria ADO 26 que cria um tabu judicial no Brasil porque como o Tiago já falou tanto a liberdade de expressão em todas as suas esferas na área acadêmica na área artística inclusive na piada de esquina vão estar sujeitas a uma interpretação cada vez mais fluida por parte dos nossos tribunais por conta de um outro fenômeno muito grande que é o chamado neoconstitucionalismo que é papo para outros dias para você poder entender por que o judiciário brasileiro pensa como pensa aí nós temos um outro grande dilema e um grande problema estratégico para resolver muito bem gente vamos encerrar então as nossas nossa sessão de perguntas e respostas agradecendo a você doutor Jean a você doutor Tiago pela excelente exposição vocês sabem que eu sou um entusiasta do trabalho de vocês da maneira como vocês têm pego aí como se diz pelo chifre o problema dessa questão que envolve inclusive a liberdade religiosa a liberdade de expressão o livro de vocês é um dos um dos mais importantes recentemente publicado sobre o tema faço votos de que vocês continuem a publicar e continuem a pesquisar e oferecer esse trabalho tão singelo e ao mesmo tempo tão importante para a igreja brasileira muito obrigado pela participação de vocês no nosso congresso e no nosso congresso e no nosso congresso e no nosso congresso